Você tá precisando de dinheiro? Tá passando por alguma dificuldade? Ou de repente você quer multiplicar as suas vendas, o seu comércio, o seu dinheiro? Tem dívidas atrasadas, precisa pagar com uma certa urgência? Hoje eu vou te ensinar uma simpatia, uma magia do dinheiro para você Quitar todas as suas dívidas para você atrair muito dinheiro para a tua vida Para você atrair prosperidade de uma forma imediata De uma forma muito rápida, muito simples, mas de uma forma poderosa, tá bom? Vamos fazer uma magia do dinheiro imediato, dinheiro rápido Fácil, todo mundo pode estar fazendo essa magia O que você vai precisar para fazer essa magia de atração Dinheiro imediato na sua bolsa, na sua casa, tá bom? Clientes, prosperidade, emprego, fortuna, fartura Tudo isso você pode atrair com essa magia, tá bom, pessoal? Você vai precisar de um papel branco, tá? Olha, sem linha, vai precisar de uma moeda de qualquer valor Se for aqui no Brasil, uma moeda de um real Se for em outro país, a tua moeda corrente, tá bom? Do maior valor que você tiver em casa Você vai precisar de canela em pó, gente Canela em pó Vai precisar também de um potinho de vidro Aqui eu consegui esse, mas você pode pegar um menorzinho, tá bom? E você vai fazer o seguinte Neste papel branco, sem linha Você vai escrever o seu nome completo, tá? Seu nome completo Vamos lá Eu botei aqui o meu Lídia Luz Melhor dia para você fazer isso Segunda-feira Mas Isso não é uma regra, tá? Meus amores Pode ser qualquer outro dia da semana Só não fazem um amiguante De preferência, lua cheia Lua crescente, tá bom? Porque a intenção é prosperar É crescer É encher É trazer Encher sua bolsa de dinheiro A sua conta bancária Multiplicar, né? Todo o dinheiro que você tem na conta Atrair moeda Então, na lua cheia Maravilhoso Lua crescente também Escreva o seu nome Logo abaixo do seu nome Esse é o pulo do gato É muito especial Você tem que fazer Você vai desenhar O símbolo do dinheiro Que é o cifrão, tá gente? Um S cortado Deixa eu colocar aqui para vocês verem Símbolo do dinheiro Por sete vezes Logo abaixo do seu Nome Tá? Logo abaixo do seu nome Você vai desenhar Sete vezes Vamos lá Sete Ó, como eu fiz aqui Sete vezes O cifrão, tá? Logo abaixo Você agora vai escrever Bem claro e objetivo Os seus pedidos Eu quero atrair prosperidade Dinheiro Quero pagar minhas dívidas Vai botar tudo o que você quer Vai fazer Vai escrever os seus pedidos Tá bom? Pedidos específicos Tudo o que você quer Que realize na sua vida Embaixo você vai fazer Declarações De carinho para o dinheiro Você vai colocar Logo abaixo dos seus pedidos A gratidão Vai escrever gratidão Tá bom? E vai colocar Dinheiro Eu amo dinheiro Tá? Sou grata Por ter muito dinheiro Em minha vida Você vai Praticar a gratidão Tá gente? Vai escrever aqui O que você Né? Sentiu no seu coração Sobre o dinheiro Eu amo dinheiro Eu sou um imã De prosperidade Eu agradeço O universo Por me trazer Esse presente Por me conceber Esses pedidos Você vai agradecer Tá bom? Fez isso Você vai pegar o pote agora Vamos lá Vai abrir o pote Meu tá um pouco duro Vai colocar a canela Olha como eu fiz aqui Tá? Não precisa ser muito Coloca a canela Tampa um pouco o pote E você vai agora Ó Balançar bastante O pote Porque ele tem que ficar Todo melado Com a canela A canela Ela tem um poder místico De abrir portais Né? Um poder atrativo Um poder de Atrair prosperidade Tá bom gente? Fez isso Você vai abrir agora Vai pegar O seu papel Vai dobrar Esse papel Ó Tá bom? Dobre esse papel Como está aqui Ó Bem dobradinho Vai colocar Dentro do pote Não tem quantidade De vezes Tá? Se tiver alguma dúvida Dobre quatro vezes Que é um número Né? De prosperidade Um número muito bom Então aqui ó Bota dentro do pote Agora você vai pegar Agora você vai pegar a moeda Vai colocar na palma Da tua mão Vai esquentar Essa moeda Fazendo todos Os seus pedidos Potencializando Os seus pedidos Tá bom? Vai pedindo Eu atraio dinheiro Eu estou pagando Todas as minhas dívidas O dinheiro Vem em minha vida Com facilidade Né? Estou ganhando Milhares de reais E não importa Gente Não se preocupe De onde vem Né? A solução De onde vem É... O dinheiro Imediato De repente Você vai achar Um dinheiro Alguém vai te pagar Um dinheiro Que te deve Tá? Você vai receber Uma grande promoção No trabalho Muitos clientes Irão surgir Imediatamente A espiritualidade O universo Vai arrumar Uma forma De realizar Concretizar Os seus desejos Não se preocupe Com isso Faça E entregue Né? Para o universo Esquentou Essa moeda Bastante Repetindo Todos os seus pedidos Vai colocar Aqui dentro Vai tampar Isso aqui E você vai guardar Esse pote Como um amuleto Não tem tempo Definitivo Pra você guardar Isso aqui Tá? Deixa lá A prosperidade Ela vai começar Imediatamente Tá bom? Tem pessoas que alcançam Resultados imediatos Até no mesmo dia E eu acredito Que será a sua Ver de alcançar Também Esses resultados Façam com fé Que vocês vão ver Resultados Imediatos Tá bom pessoal? Deixa lá Por tempo determinado Não quer mais Você pode Né? O papelzinho Você pode jogar Em um jardim Ou você pode Dissolver ele Em água corrente Na pia mesmo Tá? O fragmento Que sobrar Você joga no lixo E o pote Você pode reutilizar Normalmente Tá bom pessoal? Beijo de luz Até o próximo vídeo E aí E aí